Olá amigos, estou aqui para falar para você sobre uma situação delicada. Não, eu não acho, tá? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Halitose, mau hálito, isso tem tratamento. Se você não teve, um dia você pode ter, e se você tem, trata. Ficar mascarando, usando balinha, escondendo, isso não resolve, tá? Isso tem tratamento, você tem que ter um tratamento aí durante uns cinco meses. Agora uma dica, toma bastante chá de erva doce com hortelã. Todo dia de manhã, você pega um punhado bom de hortelã, um punhado de erva doce, num litro de água fervente, prepara o chá, põe na garrafa, se quiser tomar gelado, também pode ser, toma um litro de chá por dia. Por quê? O hortelã com erva doce, ele ajuda a equilibrar o pH estomacal, tá? Então, mau hálito tem tratamento. O que você vai usar aqui, ó? Extrato fluído de camomila, porque mau hálito também pode ser causado pro emocional, sistema nervoso, estômago, intestino, tá? E tudo isso aqui pode ser tratado com essa combinação de extratos. Camomila, 100 ml, tá? Isso é pra tomar, viu? Zedoária, excelente pra mau hálito, tá? E controla também a acidez do estômago, 100 ml, erva doce, tá? 100 ml de erva doce, 100 ml de anis estrelado, tudo extrato fluído, viu? Tintura não serve. Cuidado, não vai comprar gato por lebre, tá? Tansagem, 100 ml. Espinheira santa, 100 ml. E por último, hortelã menta. Tem dois tipos de hortelã. Esse aqui é um hortelã, hortelã menta, ele é mais forte, tá? Então, é mais indicado. 100 ml. Fazer o chá pra ser o hortelã comum mesmo, tá? Deixa eu chegar pra isso aqui, tirar daqui, tá? Não precisa colocar na geladeira, você vai tomar uma colher de sobremesa, pode ser no chá de hortelã com erva doce, três vezes por dia. Fazer esse tratamento durante cinco meses, tá? Agora vou ensinar pra você também, pra você fazer bochecho. Principalmente assim, nas duas primeiras semanas, tá? Que vai te ajudar muito. Agora também, se você te dar uma olhada, pra ver se não tem algum... Se você te dar um pulo no dentista, pra ver se não tem alguma coisa nos seus dentes, tá? Isso é fundamental também. Mas você pode pegar aqui, ó, um punhado de anis, colocar aqui, ó. Um punhado de cravo, vou colocar aqui, e vou vir aqui com um frasco de vinagre, de maçã. Vou deixar aqui, ó, num frasco com tampa, tá? Por três dias. Então, os princípios ativos do cravo, que é o óleo, e do anis, vai passar pro nosso vinagre. E o vinagre é antibactericida, antifugicida. Como você vai usar depois? Você deixa depois de três dias, você vai pegar uma colherinha de chá, que isso aqui, não precisa colocar muito não, tá? Num pouquinho de água, e fazer bochecho três vezes por dia. Fazer bochecho com isso aqui, e fazer um tratamento de cinco meses com isso aqui, com certeza você vai ficar livre desse mau hálito, tá? Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos, e até a nossa próxima dica.